Meus amigos e minhas amigas do PT, da Fundação Pessoa Abramo e dos Movimentos Sociais, nós estamos começando a trabalhar comemoração de um personagem extraordinário, o centenário do nascimento do companheiro Paulo Freire, que se dará em 19 de nove de 2021. Ou seja, nós estamos começando um ano antes, porque comemorar o centenário do Paulo Freire precisa de muito tempo e precisa de muita gente participando, porque é um personagem sem precedente na nossa história. Dizem os conhecedores, dizem os especialistas, que numa nação a cada século nasce um gênio. Eu não sei se no Brasil nasceu mais gênio, mas eu sei que Paulo Freire é o nosso gênio do século XX na educação. Eu tive o prazer e a honra de conviver com Paulo Freire. Eu tive o prazer e a honra de construir o Partido dos Trabalhadores junto com Paulo Freire. Eu tive o prazer e a honra de viajar muitos países do mundo e onde quer que eu chegasse. Tinha gente que conhecia o Paulo Freire, que admirava o Paulo Freire e que admirava o modo que o Paulo Freire tratava a questão da educação e, sobretudo, a questão da alfabetização do povo mais pobre, tanto no Brasil quanto no continente africano. Comemorar o centenário do Paulo Freire é recuperar a verdadeira história de um grande educador que foi perseguido pelo regime militar. Que ainda hoje não é aceito por muita gente que não trata a educação com o respeito que precisamos tratar a educação. Dizendo que a gente não pode perder tempo com as pessoas mais velhas. Não! Paulo Freire se preocupava com uma criança e se preocupava com uma pessoa de 90 anos. Pra ele, não tinha limite de idade. Pra ele, o importante era que as pessoas todas, todas tinham condições de aprender. Seja na infância, seja na velhice. Eu poucas vezes vi um homem tão generoso em lidar com outro ser humano. Ele tinha o prazer de perder o seu precioso tempo tentando ensinar alguém a aprender aquilo que a pessoa tinha que aprender do jeito que a pessoa queria aprender. Ele não era uma pessoa que induzia as pessoas a coisa sofisticada. As pessoas tinham que aprender dentro do seu mundo. E ele foi o gênio. E vai, por muito tempo, ser seguido por muita gente. Pelo menos, enquanto o PT estiver na política, enquanto o PT tiver influência, a gente não vai permitir que Paulo Freire caia no esquecimento do povo brasileiro. Porque o gênio não pode ser esquecido. Cada vez que alguém mentir sobre o Paulo Freire, nós temos a obrigação de dizer a verdade sobre o Paulo Freire. O maior educador do século XX que o nosso país conheceu. Por isso, parabéns ao Partido dos Trabalhadores. Parabéns à Fundação Perseu Abramos. Parabéns a todo o povo brasileiro por ter tido o privilégio de nascer no país que nasceu. Sua Majestade da Educação, Paulo Freire.